Shalom meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês meus irmãos? Estamos aqui com a parte 5 do tema pelos médios de Cristo, vou colocar aqui o carregador que está descarregando, já vamos ler aqui o texto, olha só, queridos irmãos, estou com a minha bíblia aberta em Hebreus capítulo 6, versículo 9 e em diante, diz assim, Quanto a vós outros, todavia, ou amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza de esperança. Amados, em Cristo Jesus fomos aceitos, temos recebido poder, aconteceu sobre nós o Espírito Santo, então em Cristo nós fomos aceitos, no amado somos agradáveis e no Espírito temos essa onipotência misericordiosa, pelo sangue de Jesus perdoados e no Espírito Santo capacitados, onipotência misericordiosa, o Espírito Santo soberano, operando ele quem o impedirá. A sua onipotência mostra que não há um rival igual que possa impedi-lo, não tem quem possa impedir o Espírito Santo de confirmar a tua oração, a tua imposição de mãos, a tua semeadura profética, não tem quem possa impedir. Aquilo que se coloca na mão dele, ninguém pode arrebatar. A sua onipotência mostra que ele pode e a sua misericórdia mostra que ele quer. Porque, veja bem, o ajudador, nós podemos analisar, a Bíblia diz que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Debaixo do sangue de Jesus, nossa carne ali não pode atrapalhar, nos humilhando porque o nosso desempenho é só para ser confessado, pessoal. O nosso desempenho nunca se conforme, por mais que você seja santificado, dá para melhorar. Não estou falando de culpa nem condenação, estou falando de aperfeiçoamento, né, a viva sobra ao longo dos anos. A Bíblia diz que quando nós vermos Deus face a face, seremos semelhante a ele. Mas aqui é um processo gradativo maravilhoso, de glória em glória e de fé em fé. Agora veja coisa tremenda, pessoal. Em Cristo nós somos aceitos, perdoados, filhos, herdeiros, mas no Espírito a sua onipotência misericordiosa mostra um ajudador que pode e que deseja cumprir em nós e através de nós a sua palavra está aqui para nos ajudar em nossa fraqueza, principalmente a questão da santificação diária, de nos trasladar para novos níveis de obediência, frutificação, atravessar a comunhão diária. Coisa maravilhosa, pessoal. É poder em Cristo, já aceitos no amado, dia a dia avançar e progredir no Espírito para viver essa vida que nós ganhamos gratuitamente. Quero unir a minha fé com a sua, pessoal. Para que compreendamos que se em Cristo temos mérito, no Espírito podemos acessar esses méritos. O mérito em Cristo foi derramado sobre nós uma herança. Para a glória de Deus, para que vivamos essa vida. Para que frutifiquemos para toda boa obra. Você viu o texto que nós lemos ali? Deus não é esquecido. Deus está contemplando a sua dedicação, Deus está contemplando a sua constância e vamos até o fim, pessoal. Em todo o tempo seja um alvo a suas vestes, não falte o azeite sobre a sua cabeça. Eu quero unir com você neste momento profético, não religioso. Neste momento em que a Bíblia diz o que dois de vocês ligarem a, seremos trasladados para um novo nível que nunca estivemos antes. A Bíblia diz o que dois de vocês concordarem acerca de qualquer coisa será feita. Eu quero concordar com um coração temente, humilde, sedento. Animado para orar, jejuar, meditar na palavra, evangelizar. Você que está passando por batalhas na saúde, na família, nas finanças, depressão, batalha espiritual. Coloca tudo isso em segundo lugar. Diga, Deus estou aqui em primeiro lugar para me entregar. Como um vaso na mão do leiro, para que a sua vontade seja feita na terra como no céu. Quero buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quero que o Senhor sonde o meu coração. Quero me entregar e me comprometer a níveis mais profundos. É claro que aí recebemos revelação. E conseguimos exercer domínio. Amém? Vamos orar? Pai querido, os segredos dos amigos de Deus, os amigos íntimos, como diz o Salmo 25, 14. Essa é a compreensão não só do que temos recebido em Cristo, mas de que podemos, sim, liberar. Através da palavra profética. Essa é a compreensão de que não apenas recebemos, mas temos e podemos manifestar. Depois de receber o Senhor Jesus Cristo, perceber o que temos recebido, crer e manifestar. Assim, quero manifestar a tua cura divina, o teu xalão, a tua provisão de todos os seres cheios. Salvação nessa família. Profetizar neste coração o fruto do Espírito Santo, os dons excelentes. Profetizar a alegria do Senhor, que é a nossa força. O teu perdão. Sonda-nos, Pai. E fecha todas as brechas agora. Enquanto nós oramos, vai fortalecendo essa pessoa para o bem, como diz Jeremias 15, 11. Essa pessoa que está orando conosco, ajuda ela a crer, confiar, perseverar até o fim. Com as vestes limpas, com a sede transbordando. Sem religiosidade, sem fanatismo. Amigos de Deus. Queremos gerar amigos de Deus pela graça. Que te amam e que te servem com alegria, com amor, com humildade. Porque tem percebido que o Senhor é o melhor dessa terra. Que a sua amizade é melhor que a própria vida. Diz o Salmo 63, 3. Ajuda essa pessoa que está orando comigo, Pai. Dá um sinal para ela. Diga que o Senhor está se agradando, que ela está meditando na Sua Palavra, se humilhando na Tua presença. Diga um sinal para ela, meu Deus. Diga que o Senhor está ouvindo a oração dela. Eu quebro todas as cadeias, se havia pecado, brecha, fecha com o Teu sangue. Se havia atrapalho, nós expulsamos em nome de Jesus. Que o Teu xalão venha, Tua provisão, o Teu milagre, frutos e dons. Que essa pessoa seja visitada com a Tua mão poderosa agora. E que ela seja restaurada neste momento. Reúna-me a fé com a dela. A Tua palavra diz que dois concordar será feito. Para que essa paz e esse xalão venha reinar no coração dela. Que o Teu amor venha prevalecer. Que a Tua bondade pelo fruto do Espírito Santo, domínio próprio, venha prevalecer. Oh Deus, venha sobre essas vidas a Sua boa e perfeita vida da vontade. Ajude-a a alcançar novos níveis a partir de agora, neste momento profético. Em nome de Jesus, amém? Amém, Senhor Jesus. Um grande abraço, querido. Jesus te ama. Deus te abençoe, em nome de Jesus.